O kit é uma maleta didática com seis tipos de equipamentos diferentes, utilizados em salas de aulas para manutenção mecânica. Nessa maleta contém todos os desenhos dos conjuntos, mais um DVD contendo todos os arquivos do projeto e mais as ferramentas para desmontagem e montagem dos kits. Um dos conjuntos se chama pré-carga. Ele simularia a regulagem dos rolamentos que contém um torno mecânico, por exemplo. Então ali você consegue fazer toda a parte de ajuste de um equipamento portátil que se compara a um torno mecânico. Todas essas máquinas têm um tipo de manutenção diferente. Basicamente, todos voltados a rolamento que tem nessas máquinas, tem também na maleta. Hoje, teremos que levar uma turma para a oficina. Lá ia ter um equipamento só. Então a gente tem que dividir aquela turma em cinco grupos, por exemplo, e um grupo de cada vez fazer desmontagem e inspeção. Hoje, com o kit, os cinco grupos vão estar trabalhando ao mesmo tempo. Então, fazendo nenhum grupo, fiquem ociosos. Todos estão trabalhando. A maior vantagem é que ao invés do aluno ir à oficina, a oficina vai até o aluno, podendo assim dinamizar mais a aula. Porque quando o aluno vem para a oficina, o professor tem que preparar todo o ambiente para o aluno fazer determinada função. Já na maleta, ele só vai abrir a maleta, pegar o equipamento e começar a aprender. Isso torna a aula bem mais dinâmica, porque eles vão estar colocando em prática tudo o que a gente está na teoria, às vezes por ser um pouco maçante. Eles põem em prática tudo o que eles estão aprendendo e conseguem desenvolver individualmente. Eu, inclusive, achei de revolucionar, porque facilita muito dentro da sala de aula ao invés de ir para a oficina, que é uma coisa simples e da mesma forma idêntica ao que a gente tem lá embaixo. Os kits atuais, eles são maiores e não contemplam todos os elementos de máquinas que esse kit contempla. E também não há no mercado equipamentos didáticos portáteis. E aí E aí